Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal, aqui no meu computador, como é que eu faço isso. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vamos ali olhar? O que aconteceu foi que a gente começou a correr com a bola, conduzir, conduzir e não trabalhar triangulações, o passe curto e ficar com a bola. Então com as mexidas ali, de trazer o Love para trás, que é um jogador inteligente, jogar atrás do Mauro, que faz um bom pivô, a gente conseguiu controlar melhor. Depois a entrada do Jadson, que é de passe, que é de mobilidade, de fazer as triangulações, principalmente com o Fagner, que ele se conhece bem. Mas o que eu mais cobrei no intervalo foi que se a gente melhorasse tecnicamente, a gente ia fazer um segundo tempo melhor e com isso poderia estar mais perto da vitória. Porque eu achei muito abaixo mesmo o nosso primeiro tempo, muitos erros. E quando você começa a errar contra um time que tem conjunto e é qualificado, você acaba sendo pressionado. Carilho, boa noite. Entre resultado, pontuação e desempenho, qual é o balanço que você faz dessa passagem do Corinthians aqui pelo Sul, desses dois jogos? Ah, muito bom. A gente jogou debaixo de uma chuva, é um jogo muito pegado lá em Chapecó. É um jogo muito disputado, onde a gente também, por conta do campo, não conseguiu ter um conjunto. Foi um jogo mais de disputa. Somamos três pontos, viemos aqui para Porto Alegre repetindo, pegando uma equipe que é campeão da Libertadores em 17, é semifinal em 18 e está em uma semifinal agora. Não é para qualquer time que fica três, quatro anos buscando títulos expressivos no nosso continente. Então, a gente sai muito feliz, sim. Quatro pontos, quarta colocação e agora, a partir de segunda, nos preparar para buscar três pontos em casa. Fábio, infelizmente para vocês, você acabou perdendo uma opção de lado, que era o Everaldo, por um tempo maior do que vocês imaginavam. E o Janderson ainda é um menino que a gente pode colocar cru, que vai crescer durante os próximos meses. Enfim, para jogos grandes, talvez ainda não esteja pronto. Então, você tem o Clayson ali, que é um cara que é o quebra-linhas, é aquele cara mais envolvente. Só que passa por um momento, não sei se você concorda, técnico muito ruim, talvez o pior desde que ele chegou no Corinthians. Tudo que ele tenta, ele erra. Eu queria saber que avaliação que você faz, se há uma necessidade de talvez fazer um trabalho específico, dar um tempinho no Clayson. O que você está pensando sobre esse jogador, já que ele é a única opção que você tem dessa característica e ele está muito mal, isso está te prejudicando também na produção ofensiva. O Clayson é um jogador da minha confiança. Briguei muito pela continuidade dele no começo do ano. Muita gente disse que ele tinha que sair e tudo mais. Eu confiei e me ajudou muito, ajudou muito o Corinthians no primeiro semestre. Por um outro lado, está mal tecnicamente, mas no jogo de Chapegó, principalmente, o que ele se entregou, o que ele brigou naquele campo e pelo corpo dele não é muito dessa característica, tanto que ficou até o final do jogo por conta disso. Mas é com trabalho, é passando confiança. Tem a minha confiança para aquele melhor aí, que a gente tem 15 jogos. Eu não sei se eu vou ter o Everaldo com essa característica até o final do ano, ou nos últimos jogos. O Janderson é isso mesmo, mas está crescendo demais. É um menino que eu vi jogar muito nas categorias de base pelo lado direito, mas ele gosta de jogar pelo lado esquerdo também. Então, os três jogadores de velocidade que eu tenho hoje, os três gostam de jogar pela esquerda. Isso está sendo um trabalho com o Janderson também, de trabalhar ele pela direita e, conforme a situação de jogo, você ter dois agudos. Professor Carilli, o seu time tem um sistema defensivo muito só, e, sem negado, a gente nota isso e os números também do campeonato falam isso. Antes da parada da Copa América, você falava, nós vamos ajustar o sistema ofensivo, vou trabalhar em cima disso. Você falou que teve uma melhora e agora uma queda de novo, de repente, até pelo rendimento físico. Essa ainda é a sua preocupação? Melhorar esse ponto da bola que chega até o ataque para criar mais chances e, consequentemente, criando mais chances, a bola vai entrar mais? É, o nosso trabalho, desde o primeiro semestre, isso sempre discutido com a diretoria, a gente está tentando fazer com que esses jogadores tenham mais ambição de buscar gol, de ter mais, de chegar perto da área ali e tentar ir para cima, chutar para gol. Então, são todos meias muito qualificados, mas todos muito armadores. Não tem esse jogador. Estamos induzindo, estou vendo o Vital, quando o Chapecoense finalizou, hoje, no primeiro tempo, tentando finalizar também. Então, é melhorar essa troca de passe, mas é que esses atletas tenham mais esse faro, essa ambição, esse desejo de fazer gol. É isso que a gente está tentando trazer para os nossos atletas, para que a gente também cresça na parte ofensiva. Carilho, antes do jogo, o presidente André Sertes conversou conosco aqui na Zona Mista e se mostrou bastante chateado com o fato de, por vezes, o Corinthians ser taxado como um time retranqueiro. Gostaria de saber a sua avaliação em relação a isso, se isso também te incomoda e como você pensa a estratégia de escalação já para o jogo contra o Atlético Paranaense sem o Pedrinho e também sem o Sornosa. Tudo que é novo requer um tempo. Chegaram muitos jogadores novos. Comparando o nosso com o Grêmio, o Grêmio tem um conjunto de 3, 4 anos. A gente, no começo do ano, chegou a ter 25 jogadores. Jogadores que foram contratados, a meu pedido, dentro das condições do clube, que a gente sabe que essa parte, o clube está tentando melhorar, está trabalhando para melhorar, para que você faça melhores contratações. Mas é isso, eu tenho um sistema. E quando eu assumi em 2017, que vinha de muita dificuldade na parte defensiva também, terminou 16 assim, foi a busca para melhorar e depois você melhorar o ataque. Então, tem hora que eu coloco dois atacantes e dá certo, tem hora que não, tem hora que eu coloco um meia de um lado, uma velocidade e dá certo, tem hora que não. Essa está sendo a nossa busca ainda. Por incrível que pareça, aquilo, o Guardiola falar, que para você conhecer um time, você precisa estar um ano com ele para depois buscar. E um cara que trabalha só em equipes que busca o jogador que quer. Então, é isso. Está sendo um ano mesmo de reconstrução. Um ano que tem muita gente falando que está ruim, não está ótimo, mas está bom. Paulista, chegar em uma semifinal de sul-americano e estar ali na parte de cima do brasileiro, com todas essas dificuldades. Então, está sendo um ano bom. E vamos trabalhar muito nesses dois meses que faltam aí para que melhore e crie uma base melhor ainda para 2020. Carilli, uma pergunta um pouco na linha da que foi a do Clayson. O Wagner Love, depois do jogo, ele mesmo admitiu que ele não foi bem, que ele não vem bem. Se você pensa de alguma forma em, talvez, mudar de posição até o que você fez no segundo tempo, com ele jogando um pouco mais centralizado com a entrada do Bozzelli, ou mesmo dar as chances para o Bozzelli no time e sacando ele? Eu tenho um grupo que ele é muito inteligente e consciente. Empatamos com o Grêmio aqui, está tudo bom. Não, feliz pelo resultado, mas assim, eu já olho no vestiário na cara dos atletas e sei que poderia ter sido mais. Então, a gente começa a pensar, começar a olhar bem o Atlético, a nossa forma de jogar não muda. O que pode mudar são as características. Pode acontecer, mas a partir de segunda, junto com a minha comissão lá, eu vou pensar, talvez, nos dois. Porque eu gostei muito do que aconteceu lá no Equador. Só não sei se encaixa bem para jogar contra o Atlético, que é uma outra equipe que também tem um conjunto muito bom. Carilli, duas perguntas só. Quanto ao G4, o Inter está ganhando, está indo a 40 pontos, o Santos está indo a 44, fechou a rodada com 44 pontos. Como é que você vê a situação do Corinthians hoje no G4? Se preocupa esse empate? E se você acha que o jogo de hoje evoluiu em alguma questão, o quesito futebol bonito, que a torcida já falava sobre isso, do Corinthians, às vezes, ter vitórias, mas não jogar bonito, se evoluiu alguma coisa no jogo de hoje? Não, o jogo de hoje não foi legal nessa parte. Foi melhor que o Chapecoense, mas... A briga lá em cima vai ser isso daí, meu. É Santos, é Inter, é um Atlético que teve uma vitória hoje contra o Bahia, que apesar de já ter a vaga na Libertadores do ano que vem, ganhar do Bahia lá não é fácil. O Bahia está muito bem treinado, está jogando futebol muito bom com o Roger. mas é, a parte final aí agora vai mostrar quem é quem e a gente está ali, do nosso jeito, sabendo que tem que melhorar e vamos melhorar. Eu acredito agora com esse descanso de amanhã, três dias para preparar para o jogo, já vai ser uma outra cara com certeza, depois um clássico. E vamos olhando muito para nós assim, sem se preocupar com os adversários. Está aí a entrevista coletiva do Cariri. Fábio Azevedo, te convido.